DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Essa é sua feira e eu tô pra resenha É triste pros que vivem a vida agora Não sabe que o pai tá tocando A naveira o Zé Pova em casa segue acompanhando A cada dia é uma nova Neura 200 por hora eu nem vejo chegando Desculpa informar mas eu tô diferente Mudo diversão com o passar dos anos E meu foguete segue acompanhando 2020 eu tô indo além As minhas metas eu tô realizando Meus planos de vida eu já catolizei Uma gominha pra minha rainha Vida de princesa pra quem me acompanha Não vivo pra provar que eu mereço Sim pra conquistar consequência é a fama Sem inspiração de toda molecada Só de ironia pras que me esnobava Quando me via com bode sem placa Mas hoje em dia a solda tá cromada Passei de BM ela ficou descontrolada O ronco do moto parece até uma trovoada E pra os que julgou e hoje em dia tá posada Vê se não se apega que a garupa tá ocupada Passei de BM ela ficou descontrolada O ronco do moto parece até uma trovoada E pra os que julgou e hoje em dia tá posada Vê se não se apega que a garupa tá ocupada Que a garupa tá ocupada Essa é sua feira e eu tô pra resenha É triste pros que vivem a vida agorando Sabe que o pai tá tocando A naveira o Zé Pova em casa segue acompanhando A cada dia é uma nova Neura 200 por hora eu nem vejo chegando Desculpa informar mas eu tô diferente Mudo a diversão com o passar dos anos E meu foguete segue acompanhando 2020 eu tô indo além As minhas metas eu tô realizando Meus planos de vida eu já atualizei Uma gominha pra minha rainha Vida de princesa pra quem me acompanha Não vivo pra provar que eu mereço E sim pra conquistar consequência A fama sem inspiração de toda molecada Só de ironia pras que me snobava Quando me via com bode sem pac Mas hoje em dia a solda tá cromada Passei de BM ela ficou descontrolada O ronco do moto parece até uma trovoada E pra os que julgou e hoje em dia tá posada Vê se não se apega que a garupa tá ocupada Passei de BM ela ficou descontrolada Ronco do moto parece até uma trovoada E pra os que julgou e hoje em dia tá posada Vê se não se apega que a garupa tá ocupada Que a garupa tá ocupada Vê se não se apega que a garupa tá ocupada Vê se não se apega que a garupa tá ocupada E eu tô pra resenha É triste pros que vivem a vida agora Não sabe que o pai tá tocando Vê se não se apega que a garupa tá ocupada Vê se não se apega que a garupa tá ocupada